Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário, escola da cegadina Desculpa, não vou olhar pra câmera Porque agora é o momento que eu queria me expressar É que eu vim lá da baixada, as câmeras nem fuma E quando eu vejo que o mano chega a me agrepiar Pode ir lá, para o pessoal que veio me ajudar Fortaleceu minhas palavras, pô, nem tem o que falar Mas eu penso, sem tanta palavra, larga a noite Que eu penso, porra, caralho, será que eu sou incompetente? Mas eu penso, me roubo a mais a frente Eu sei que tu tem um lenço, um incidência Eu sou tipo tranquilo, meio usando valência Mas outros me olhavam e falavam que eu era morto em relance Sertente, é lance, é uma coisa que faz nem uma batalha Mas esses minhas voz acabam a ter falha Mas até quando bate, eu que tu, eu que falar E hoje tem mais uma passada, que é pra mim Mas aí, geral do calor Brinca do capo reto, do fundo do coração Gente, nós não tá em choque Se cês tão nessa cultura, a gente tá rica Ok! Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive, quem manda as penadeiras Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive, quem manda as penadeiras As vezes é foda Nem tem tanta coisa pra falar, isso me incomoda Mas vocês tem que interpretar que somos MCs Por trás do Breno, existe o Breno com seca Que também tem uma caminhada foda, porém estreita Então tem dias que eu não consigo disponibilizar Tudo que eu tenho pra alcançar Mas tem dias em que coisas pequenas me inspiram tanto Que eu não posso deixar meus pensamentos em pranto Se eu almoço o beat, de noite eu janto Mas as vezes eu me escondo de mim mesmo Eu não vivo se eu não quiser Porque eu sou livre pra isso Hoje foi mais do que um compromisso O tric é um cara que eu conheço faz tempo Que há muita cota, representa esse movimento Igual a mim, não tinha visibilidade Igual a mim, não foi apoiado pela cidade Igual a mim, também teve versatilidade Igual a mim, rima com coração e com verdade É só isso mesmo que eu tenho pra falar Você é meu parceiro e nós vai tá lá, vai chegar lá E é isso mesmo Não sei se a dez, sei lá, faz barulho pra vocês Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer, que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer